Nas Canárias, um novo sismo na noite desta segunda-feira provocou uma nova erupção na cidade de Alpaço. 6 mil pessoas já tiveram de ser retiradas das habitações. Os especialistas alertam que ao longo das próximas semanas a terra deverá continuar a tremer em La Palma, nas Canárias, ainda na sequência da erupção do vulcão Cumbre Vieja no passado domingo. Esta segunda-feira, pelas 9h30 da noite, hora local, um sismo de magnitude 4.1 na escala de Richter provocou a abertura de uma nova boca eruptiva na área de Tacande, na cidade de Alpaço. Só durante o serão de ontem, 500 pessoas tiveram de ser retiradas das respectivas habitações devido aos fluxos de lava. No total, desde domingo, já foram deslocados 6 mil habitantes. Os fluxos de lava têm vindo a perder velocidade, mas continuam a seguir em direção ao mar e nos entretantos vão devastando os locais por onde passam. As colunas de fumo, essas, continuam com toda a intensidade e atingem centenas de metros de altura e entre 9 mil a 10 mil e 500 toneladas de dióxido de enxofre por dia. Ainda assim, o espaço aéreo continua aberto. Para já, a erupção do vulcão Cumbre Vieja não provocou vítimas, mas já causou danos avultados. A lava cobre já cerca de 106 hectares de terreno, que deverão levar décadas a voltarem a ser férteis para a agricultura. Além disso, cerca de 166 casas e outros edifícios foram totalmente destruídos. Esta terça-feira, a Secretária de Estado da Administração Interna garantiu que não há quaisquer previsões de que a nuvem de fumo resultante da erupção do Cumbre Vieja afete Portugal. Patrícia Gaspar referiu que o governo português está a acompanhar de perto todos os desenvolvimentos e que está em permanente articulação com a Direção-Geral de Proteção Civil e Emergências de Espanha e com o IPMA. Já ontem, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera tinha garantido que, apesar da proximidade, é muito pouco provável que as cinzas do vulcão afetem o arquipélago da Madeira. Também esta terça-feira, a fonte do Gabinete da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas revelou que estão 10 portugueses na zona circundante ao vulcão na ilha de La Palma, mas que nenhum deles está em risco iminente nem registra quaisquer danos materiais. Legenda Adriana Zanotto